E aí, pessoal? Eu sou o Bárbara Demirov e essa é a segunda parte do programa especial Oscar 2018. Agora, eu e o Alexis, que também é redator do site, crítico de cinema renomadíssimo, ele também tá aqui pra gente comentar agora os quatro filmes que restam que estão disputando pela estatueta do Careca Dourado. Bom, o primeiro filme que a gente vai comentar aqui é O Destino de uma Nação, com o Gary Oldman, que provavelmente vai ganhar, o estatueta de melhor ator. E aí, o que você acha? Eu acho, dizendo mais direto assim, eu acho o filme correto. É um filme que não tem erros, ele não é um filme equivocado. Eu só acho que ele é um filme rígido. Ele não é um filme, ele é um filme de pouquíssima flexibilidade, até porque o filme tem um foco, um pilar, que é ele, que é o Winston Churchill. O ponto, eu acho que pra mim é o seguinte, é que eu me repito, ele é um filme correto, eu acho que a flexibilidade de roteiro é sempre legal, porque o próprio filme dá brecha pra ter isso. Então, assim, o que vai de saga positivo é realmente o Bruno Debonel, que é o fotógrafo que tem uns momentos bem legais, tipo a cena do... Do bunker, inclusive, que ele tá no meio, centralizado, no meio assim da janela e tá sentindo preso, que é uma coisa que até falei no meu texto... É claustrofóbico, fica bem, parece que tá embaixo da terra mesmo. Exato, e a guerra que o filme conta, retrata, não é só a Segunda Guerra, mas tem a guerra dentro do Churchill, no que ele tem que escolher pra salvar os Estados Unidos... Opa! Salvar a Gravelha... A Lina da Terra, a Lina da Terra, né? Então, assim, além dessa cena, aquela unsbugs que você tem essa claustrofóbica, outra muito legal é quando ele vai conhecer o rei George, quando ele vai ser nomeado pro primeiro-ministro, e aí é uma câmera que faz, tipo, uma viagem, assim, dele caminhando até o rei George. E também tá super, assim, incomodado com a presidência do rei George. Muito bom, adoro! Ótimo! Um pouco que aparece é muito bom, Ben Mendelsohn. É, ele fez um romântico. Isso. Então, ele é geralmente muito bom quando aparece. E o Gary Oldman, que é outro grande diretor do filme, além da fotografia. Mesmo com maquiagem, né? Muita maquiagem. Sabe aquela coisa técnica, tipo assim, todo mundo fala assim que o Daniel Day-Lewis, que é outro que tá concorrendo ao Oscar, é um dos grandes atores técnicos. O Gary Oldman também é. Ele até o apelido dele, entre os atores, é de camaleão, shapeshifter, essa expressão que normalmente usam. E, de novo, ele faz isso. E faz isso muito bem. Porque é aquela coisa, ele pediu pro Joe Wright quase um ano pra criar, construir a personagem da maneira dele. Quando você dá tempo pra um cara desse, tecnicamente você sabe que ele vai cumprir a ideia. Ele vai. E realmente ele cumpre. E é uma atuação muito boa. Principalmente quando ele tá andando. quando ele tá andando, que ele põe aquela mãozinha nas costas dele, você vê uma figura assim, ele realmente vira uma figura. Sabe assim, fica magnético você vê ele. Eu não via muito do Gary Oldman, eu tentava procurar ele. Eu só via em relanças, assim, no olhar dele. É difícil encontrar. Pra mim, sabe o que me ligava? A voz. A voz tituliante. A voz tituliante dele, que é da personagem. Ele grita muito. Mas ao mesmo tempo, quando ele grita, é quando você percebe o Gary Oldman. É, exato. Gary Oldman! Essa aqui é a voz do Gary Oldman. Então assim, é um filme legal. Talvez, como tem coisa histórica, muita gente que gosta de filmes, tipo, de guerra, vai se interessar. O filme se completa, é muito interessantíssimo. Dois filmes, mesmo ano, competindo no melhor filme, Dunkirk, sobre o mesmo tempo. O mesmo tempo. A mesma época. A mesma época. A mesma época. Então, é um filme legal pra assistir. Principalmente pra quem gosta de coisas históricas, filmes de guerra, biográfico. E filmes britânicos, tem uma categoria, filme britânico. Todo mundo adora filme britânico, tipo Discos do Rei, Brooklyn. Tem uma galera que adora essas categorias. Então, esse é outro, esse é a cota britânica do Oscar. Todo mundo tem um britânico, esse é a cota britânica. Bom, o próximo filme que a gente vai comentar aqui, é um filme que, eu como jornalista, eu saí do cinema, muito feliz, porque é Spielberg, é jornalismo, é ética, é Meryl Streep, é Tom Hanks, é The Post. The Post não tá entre os meus favoritos, mas é um filme que eu acredito que também é bem correto. Não é aquela coisa, nossa, obra-prima, não é o Spielberg que a gente via há décadas atrás. Não mesmo, mas é um filme bem executado, que entrega uma mensagem atual, política, social, eu acho que é isso que é o poder do filme, né? Eu gosto muito, Meryl Streep é a vigésima, primeira indicação dela ao Oscar. Não é uma das melhores, eu não gosto, eu gosto, mas calma, menos, mas assim, o filme como um todo, eu me emocionei, porque eu sou suspeita pra falar, mas assim, você que tava do outro lado, o que você sentiu? É, é o que eu coloquei até no site, no Cinematecano, é um filme importante, acho que esse é o melhor elogio que eu posso dar pra ele, ele é um filme importante, porque ele é de agora, 2017, no caso do ano do filme, 2018, e é um filme que é uma clara, 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 clara mensagem pro Trump. Tem dois times no Oscar assim, The Post e A Forma da Água, esses dois, é uma clara mensagem, não tem, tem vários motivos, A Forma da Água tem aquela coisa de direção de arte incrível, de fotografia e tal, mas é, no âmbito da história, no roteiro, no enredo, tem uma mensagem pro Trump. The Post é ainda mais direta, pra mim o que pega, é assim, é a questão que eu ensino a tografa, que pra você passar uma ideia, tem que ter uma transmissão legal, realmente legal, e tentar fugir o máximo possível, daqueles clichés, daquelas cenas que tem, por exemplo, tem uma cena no filme que é bonita, eu sei, que é a cena que, logo depois que tem a questão do jornal, do... Publicado, publicado. É, do processo, quando você sabe que a justiça, favoreceu o The Washington Post, tem uma cena com uma secretária, no telefone, e ela narra, para as pessoas do jornal, e pra você, que tá explicando na cadeira, o que acontece na cena. E a Carrie Kung, maravilha. É a Carrie Kung, a gente adora a Carrie Kung. Então, assim, ela narra, praticamente, ela é assim, sabe aquela coisa de explicativo demais? Tem uma coisa que todo mundo fala, que é o seguinte, às vezes você não precisa explicar pro público, o público é inteligente, ele vai entender. Esse filme é meio que, tipo assim, você não entendeu? Então eu vou explicar de novo, eu vou explicar de novo. E nisso, falta um pouquinho de sensibilidade nessa coisa, de passar a mensagem, que é bem fácil de entender. Como eu falei, é um filme sobre duas coisas. Um, uma opressão, que a mulher sofre, no caso da personagem feminina, da Mastry, num meio que era, na época, e até hoje, sem dúvida, é muito mais masculino, e naquela época, então, ela sendo a dona, é mais ainda, e a outra, é a liberdade de imprensa, que é o tema principal. Então, esses temas, a parte, que é uma coisa isolada, que eu falei que seria importante, ele é um filme que faz muito pouco, porque, por exemplo, fotografia um pouco inspirada, cenário muito fechado, então, assim, e o diretor de fotografia, qual é o nome dele, Janusz Kaminski, eu lembro como é, Janusz Kaminski, isso, ele já teve trabalhos mais legais, com o Spielberg, exemplo, o anterior, que é o Ponte dos Espiões, que é, a meu ver, o melhor filme do Spielberg, nos últimos 10 anos, pelo menos, dessa década, vai, pra fechar. Então, The Post, é isso, é legal, é importante, é, mulheres e jornalistas, que nem a Barbara, é óbvio que isso, a mensagem vai chegar direto, e vai tocar intelectualmente, e, e vai ser de coração. Acho que é nisso, o Spielberg acerta. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais, cinematográfico, de repente, pra fazer um, um filme melhor, não, uma mensagem melhor, sim, mas já é, mas um filme melhor. Bom, o próximo filme é outro filme, que eu não consigo falar, e não sorrir ao mesmo tempo, Lady Bird, com a direção da, maravilhosa da Greta Gergly, que eu sou, suspeita pra falar, e com a Sorcerer Ronan, que, eu adoro ela, Brooklyn, desejo de reparação, que atriz, 23 anos, gente, 23 anos, e já tá com a terceira indicação ao Oscar, de melhor atriz. Terceira? Terceira. Ah, é verdade, terceira. É incrível. Então, vamos lá, falar de Lady Bird, que é um filme bem autoral, eu acho, o que você achou? Ai, eu achei lindo, assim, é realmente a transição entre a vida, a vida jovem pra adulto, assim, entre você desbravar o mundo, sabe, a Lady Bird da Sorcerer Ronan, ela é, ainda mais com a relação que ela tem com a, com a própria mãe, sabe, assim, é uma relação muito real, e todos os medos que ela passa, todo, até mesmo, é que assim, ela não é uma, não é uma personagem que você ama, ela tem os defeitos dela, ela tem, tipo, as coisas, ela é gentilha. É bem proposital isso, acho. É bem proposital. O roteiro, ele foca nisso, pra você ver como que é a vida real, tipo, a Greta Gerwig foi realmente, na vida dela mesmo, é um filme bem pessoal, ela, ela foi bem... É semi-autobiográfico, na expressão, né? É, é incrível, assim, é um filme que não é longo, é um filme que, é simples. Bem curtinho mesmo, mora e meia, mora e pouco, 84, por aí, bem curtinho, o modo que ela dirige, a gente até falou disso, né, no dia que a gente viu, sabe, ela não excede muito o trabalho como diretora, é o primeiro trabalho dela que ela faz, sozinha, assim, solo, e ela, desculpa a conversa, mas ela voa, eu acho, assim, ela é um trabalho muito sensível, é outro trabalho sensível que eu, que eu encontro, né, nesses indicados, eu, eu acho que, assim, roteiro original, eu, eu torço muito pra que, é, e aonde provavelmente, acho que aquele calor vai ganhar, também, acho, nessa, eu tô 100% com a barra, o que eu acho legal, é exatamente isso, ele, logo, a primeira cena das duas, que é a Sasha e a Lauren Metcalfe, que é a mãe dela, também, correndo, também, quando é o melhor dos coadjuvantes, elas estão no carro, câmera aqui na frente, pegando as duas, elas estão escutando um áudio livro, um audiobook de alguém, de algum escritor, e elas estão chorando, já lacrimejando, aí, logo depois que elas lacrimejam, aí, fica aquele silêncio, e a Sasha, que é a, desculpa, a Lady Bird, ela quer escutar a música, seja que for, que música que for, a mãe, já fala, não, não, pera, vamos ainda deixar, depois que a gente escutou isso, vamos dar um tempo, deixar cinquinha, deixar mergulhado tudo o que a gente escutou, e aí, começa, uma discussão, você nem vê começar, né? O legal disso, o que que é, pra mim? Durante uma hora e trinta e pouco de filme, o filme vai ser exatamente, uma primeira cena, ela já definiu o filme dela, em uma cena, então, se você espera mais, do que isso, é muito da expectativa sua, porque, na verdade, ela já está lizendo com uma cena, que você vai ver, por realmente, do começo, até o fim, isso eu acho muito válido, por quê? Porque você mostra exatamente, o que você quer, você pode até falar, nossa, mas é muito pouco, é pequeno, é simples, é modesto, justo, realmente é, mas é exatamente isso que ela queria, é inconstante, exatamente isso que ela queria, é a vida, ela não quer, ela não quer uma coisa, sabe, rocambolesca, rocambolesca até a Lady Bird é, mas como cinema, rocambolesca, tem uma edição legal, que é meio seca, é meio seca, ela tem uns cortes esquisitos, mas até que combina, porque a Lady Bird é esquisita, porque a Lady Bird é uma menina esquisita, no bom sentido da palavra, então, ela é uma revinha diferente, então, assim, é legal, porque já define personagem, então, tem construção, tem tratamento, e tem uma evolução gradual, bem tranquila, num filme que você, bem dinâmico, que vai, vai até o final no mesmo momento, tá, tanto que câmera, é uma coisa que eu ouvi pessoas falando, e eu até entendo, câmera, ela tá quase 90% do filme com câmera no tripé, é, ela não quis arriscar, ela, ela pensou, eu acho que provavelmente, ela, como diretora solo, ela deve pensar, se eu não vou me arriscar, de repente, no futuro, ela pode ser a risca, não ia brincar mais com a câmera, fazer planos um pouco mais, mais interessantes, pra de repente, ter uma narrativa até melhor, mas, ela, de repente, eu penso pelo ponto de, tipo, ela é iniciante, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma atriz, e uma outra atriz muito boa, vamos deixar tudo, pelo menos, pra deixar uma e uma, pra de repente, pegar aquilo, eu acho que a maior força, da Greta, fazer com o talento dela, seja, escrever o roteiro, e ela aponta muito, com a sorte da Ronan, ela foca muito nela, assim, o tempo todo, sabe, assim, é muito bom que ela tira, a atriz já é excelente, mas o que elas tiram em dupla, é, eu acho que é um dos maiores trabalhos, diretora e atriz, que eu já vi, em muito tempo, pra fechar, em cima do que a Barbara falou, e eu concordo, novamente com ela, é isso, acho que se tem uma coisa onde a Greta, foi acima da média, e não foi simplesmente básica, é nessa roteira, que as falas, os diálogos, além do talento das atrizes, de interlocução, que é, no caso, tanto ela com a mãe, quanto ela com a amiga, que também é muito boa, o trabalho de interlocução, é fantástico, e a linguagem, é coloquial, e é coloquial, jovem, jovem, ou de repente, jovem, adulto, você percebe a diferença, nas coloquialidades, das palavras, que usa, e isso é muito legal, parece vivo, natural, não é só honesto, pelo sentimento, mas parece, vamos supor assim, parece a minha amiga com a mãe dela, é fácil você ver uma comparação, porque é muito coloquial, isso é uma qualidade de texto, muito boa da Greta, a melhor qualidade pra mim, filme, é essa. e além de ser um filme importante, por ser, ter uma temática simples, e que marca, é importante pela Greta, ser a quinta mulher, em 90 anos de Oscar, a ser indicada, como melhor diretora, então, Lady Bird, assistam, na hora. bom, agora por último, fechando, Trama Fantasma, Trama Fantasma, que é supostamente o último, supostamente o último filme da carreira do D2, espero que não, ele anunciou a aposentadoria, mas vai que muda de ideia, vai que muda de ideia e volta, mas aparentemente esse é o último. Dos que eu comentei até agora, sem dúvida é o meu favorito, eu acho, eu diria, de ser mais assim, ele provavelmente é um filme que tem uma, um tema que não tem muito a ver com temas sociais, coisas que passamos recentemente, coisas como sociedade que são importantes, ele realmente não tem, ele é realmente uma história mesmo, eu vou dizer intimista, mas sobre um tema que é bem raro, que é basicamente, de tanto jeito de dizer, a maldição do artista, a maldição do artista, e o filme tem essa palavra maldição, mas não estou inventando aqui. Bom, o Daniel Deleuze, na história do Trama Fantasma, ele é um estilista, sabe aquela coisa de autocostura, coisa bem antiga, uma expressão bem antiga, e ele é o cara lá na Inglaterra, ele é o cara, as pessoas, as mulheres querem todo o vestido dele, para ele no restaurante para falar, eu queria morrer com o vestido teu, eu quero ser enterrado com o vestido teu, realmente essa cena que fala, vai ser bem no começo do filme, no início da Red Bulls, eu falo que eu quero ser enterrado com o vestido teu, então é bem interessante isso. Falar do Deleuze é falar o seguinte, Deleuze é tecnicamente um ator que nem o Gary Oldman, todo mundo sabe o que ele pode fazer, se dá um tempo para ele, tipo o próprio, o sangue negro, o Lincoln fala assim, me dá um tempão para mim criar o personagem, você sabe que tecnicamente ele vai arrasar, que nem o Gary Oldman faz, isso é óbvio. A diferença nesse filme, que eu acho que é uma coisa que provavelmente vai surpreender muita gente, é que na prática, você pode até falar, ó, ele é melhor ator, então significa que ele é o protagonista, não, ele não é o protagonista da história, quem conta a história, a narrativa, é pela Vicky Cripps, que é a alma, que é a moça que ele encontra, se você ver o trailer, é a moça que ele encontra no restaurante, bistrô, então o filme é o ponto de vista dela sobre ele, e isso é uma coisa que surpreende muita gente, porque no começo você não vai, você vai dividindo o filme, até bom, até depois da metade do filme, até metade do filme mais ou menos, você tem uma narrativa que você fala, ah, beleza, mas ele está aqui, depois que passa na metade, você percebe, opa, na verdade o filme é dela, e ela está, sem brincadeira, Daniel De Luz é Daniel De Luz, mas ela está batendo de frente com ele, e está para cima, de verdade, e a irmã dele, que é que está correspondendo ao, melhor atriz coadjuvante, que é a Leslie Manville, a mesma coisa, muita galera vai se identificar, com o tema desse filme, coisas que o Moldover faz, o Moldover valoriza muito a figura da mulher, e da mãe, então, de novo, só que agora, na mão de Paul Thomas Anderson, você vai ter isso, o feminino, aqui, na verdade, é o sol, não, e ele, apesar de ser o, artista, brilhante, estilista, não sei o que, autocostura, ele é o que gira em volta, então, isso é uma surpresa, que você vai percebendo, logo, logo no começo do filme, isso não está chegando ao final, não é nenhum spoiler, que eu estou dando, você percebe isso, pelo comportamento dele, com a irmã dele, que é a Leslie Manville, que também está ótima, então, isso é uma coisa, que provavelmente, vai supor de muita gente, mas, quando você vê, a maneira como ele, faz a transição, para esse tema, é o que talvez, me enganou para eu achar, por enquanto, o melhor filme que eu vi, tá, porque essa transição, ela é muito legal, porque ele, consegue ter uma trilha sonora, incrível, que dá uma nuance, maravilhosa, com o Johnny Greenwood, ele é, quem não conhece, ele é o que está aí, do Radiohead, fantástico, a fotografia, que é dele mesmo, é dele mesmo, é dele mesmo, a fotografia, é muito interessante, você, sabe, você, me lembra muito, filmes do Mike Lee, que é diretor inglês, que são as coisas da Inglaterra, você se sente, realmente, na Inglaterra, assim, pelo clima, as fícaras de chá, as cortinas, todo aquele visual, desplendoroso, por assim dizer, tem lá, e isso, o Tomasdoroso fez muito bem, que é o primeiro filme, que ele faz fora, os Estados Unidos, é esse, é o primeiro, então, eu consigo fazer muito bem, isso lá na Inglaterra, então, esses detalhes, é uma atuação muito boa, do Dan Velous, que ele tem uma cena lindíssima, não vou falar nada, mas ele tem uma cena lindíssima, se vocês chorarem, não estranhe, vocês vão, porque eu, eu também, eu mostrei bastante essa cena, porque ela é lindíssima, e vocês vão ficar surpresos, pela, pela saída, e essa transição do roteiro, e o quanto a Vicky Cripps, que é a personagem, que é a Alma, e a irmã, que é a Leslie Manville, que é a que está correndo, a Patrícia Coadjuvante, o quanto elas estão, batendo de frente com o Dan Velous, e o quanto elas brilham, até mais, mas não tenha dúvida, que é um ótimo filme, é, para quem gosta de costura moda, vai de repente, ah, estou com a melhor figurinha, melhor figurinha, pode ser que ganhe, eu acho que eu, é, melhor figurinha, é lindo, cara, tipo, o filme é visualmente lindo, a atração é gostosa, os atores estão bem, assistam a Trama Fantasma, sem dúvida, e uma curiosidade, caso o Dan Velous vença, na categoria melhor ator, quatro, ele vai ter quatro Oscars, de melhor ator, não é coadjuvante, é ator principal, e ele só vai estar, para a para com a Catherine Hepburn, que foi uma atriz maravilhosa, e ela ganhou quatro Oscars, de melhor atriz, mas o Dan Velous, ele foi indicado quatro vezes, se eu não me engano, ele venceu todas que ele foi indicado, todas? Vamos corrigir no vídeo, se eu estiver errada, mas sim, isso é um ator maravilhoso, sem dúvida, então, volta o Dan Velous, volta, volta, hashtag volta o Dan Velous, volta o Dan Velous, bom galera, então, essa foi a nossa recapitulação, aí, dos nove filmes indicados ao Oscar, com o Caio, e com o Alexis, e, bom, esse ano, é um ano muito importante, para o cinema, são nove filmes, muito bons, e muito bons, no geral, tem realmente, os filmes ótimos, assim, o Drama Fantasma, e mexer pelo cinema, é o que mais me vem a cabeça, não tem nem os filmes ruins, vai, ruim, 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 já teve, mas mais cedo, exatamente, então, assim, tá para a par, com o três anúncios, e a forma da água, que é os filmes que vão, que vão levar, é, acho que os mais, mais queridinhos, para o momento, mas, no geral, nós tivemos muitos, presentes em formas de filme, então, a gente tá muito feliz, por estar cobrindo, essa, especial, sempre é uma época legal essa, sempre, é uma época legal essa, porque você vai no cinema, é um filme da hora, às vezes, de repente não, mas, às vezes, é um filme da hora, exatamente, então, muito obrigada a você, que assistiu a gente, aqui nesses dois programas, o Oscar é dia 4 de março, a gente vai cobrir o Oscar, e, é isso aí, gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e comentar, qual que é o filme favorito, dessa temporada, e vão ao cinema assistir, e vai ver o filme favorito, 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 e vai ver o filme favorito,